Pozen Tron. A regra do 80% para o Vata significa o seguinte. A distribuição de prana e odias do Vata é extremamente problemática. O que significa? É que nem quando você está na Índia ou em algum lugar que a energia elétrica não é, digamos, mandada o tempo todo adequadamente, aí dá uns picos de falta de luz e aí tem que entrar o gerador, se tem gerador no lugar que está, nesse meio do caminho a internet cai. Então, a ideia é que todo mundo, atenção, isso daí é segredos, digamos, diotêxticos. A gente tem, ao longo do dia, 30 ciclos. Cada um desses ciclos, em média, não vamos entrar aqui no detalhe da repimboca da parafuseta, tem 48 minutos. Por que são 30 ciclos? Porque a cada dia, se você reparar, a lua tende a nascer 48 minutos um pouco mais tarde do que no dia anterior. Não sei se é mais tarde ou mais cedo, mas eu acho que é mais tarde. O que importa é que o 48 está lá. Então, existe uma relação do nosso plasma natural com a vida. E o nosso ciclo, esse murrurta, ele funciona meio que um pouquinho mais, um pouquinho menos, 48 minutos para lá ou 48 minutos. Às vezes vai para 49, às vezes vai para 47, mas, ok, nada muito além disso. Então, a cada 48 minutos, o nosso corpo, ele checa. Como é que eu estou aqui, ok? Ele passa o cartão na máquina e ele pergunta, o que está acontecendo aqui? É um ciclo, é um hertz humano fundamental. Ok? Isso é chamado de murrurta no diote. Bom, nesse momento, se tudo está muito certo, você altera o teu ciclo de narina. Ok? Então, a cada 48 minutos, você está com uma narina um pouco mais ativa. No outro 48 minutos, uma outra narina um pouco mais ativa. E, teoricamente, se você está com o yoga perfeito, você está, ao longo do período do dia, fazendo com que essas narinas, elas estejam balançando entre um lado e outro. Uma é mais catabólica, à direita, outra é mais anabólica, à esquerda. Ok? A da direita, ela está, de alguma forma, soltando mais energia na forma de prana no teu sistema. A esquerda, de alguma forma, está guardando prana na forma de odys no teu sistema. Ok? Então, assim vai. Na hora do nascer do sol e do pôr do sol, teoricamente, essas narinas entram em fase. E ali, elas... A gente entra num estado de nadshoda, digamos assim, que nem o idá nem o pingala estão muito ativos. O sushumna, ele fica mais aberto para a gente ter práticas espirituais. E é fundamentalmente por isso que é recomendado você fazer práticas espirituais na hora dos Sundays, antes do nascer do sol e antes do pôr do sol. Porque, nessa hora, o yoga já está acontecendo de uma forma natural no nosso sistema. Gratuita, vamos chamar assim. Quando tudo está muito certo. Ok? Bom, então, nesse processo, a gente está sempre construindo odys e gastando prano. Construindo odys e gastando prano. Construindo odys e gastando prano. Ok? A esquerda é anabólica, a esquerda é o lado lunar e a direita é o lado solar. Ok? Por isso que, quando você vê, em qualquer representação de imagem de deidade e cultura védica, seja Shiva e Shakti ou qualquer coisa que seja, do lado direito vai estar o homem, do lado esquerdo vai estar a mulher. Ok? Bom, aí, nesse processo, as pessoas com uma constituição mais vata, as pessoas com mais perturbação de vata, vão ter esse fluxo um pouco menos estável. As pessoas com uma constituição mais kafa vão ter essa métrica um pouco mais estável. Ok? Muito bem. Esse treco que a gente está chamando, está conversando aqui, se chama Swara Yoga. O Yoga do estudo da respiração. Ok? Isso, junto com os Mudras, eles são formas como os Yogis, eles se diagnosticam para saber se está na hora de comer, etc. Existem estados mais para a frentex disso, onde a pessoa, além dela, está estudando qual a narina que está mais ativa em cada instante, qual pedaço da narina está saindo mais azar, e aí, a partir disso, inferir qual o panchavaio que está funcionando mais, e, a partir disso, ver qual é a atividade mais adequada para fazer. Esse Swara, ou você vai ver em inglês, escrito com S, W, A, R, A, ou a forma mais adequada seria com V. Ok? Eu vou pesquisar aqui se é Swara ou se é só Swara. Bom, aí, o que isso tem a ver com o Odis e com a regra dos 80%? A ideia é a seguinte, quando a pessoa tem uma propensão, ok? É Swara, eu acho mesmo, aqui pelo que eu estou pesquisando. Swara, vogal, som, acento, Swara, não, o Swara com A forte é relacionado a um pouco mais a música. A gente é o Swara mesmo. S, V, A, R, A. Bom, então, quando a pessoa, ela tem uma propensão mais vata, esse processo de fluxo entre uma narina e a outra fica um pouco mais estável. E ela precisa entender a regra do 80%. A regra do 80% é, dois pontos, quando vem a energia, ou seja, quando, os vatas adoram falar, energia, quando eles estão se sentindo mais animados, eles devem entender que é seguro andar 80% daquela nível de energia ali. Se a energia te entregou 100%, você usar 80%, não vai quebrar a máquina. Ok? Usar o 100%, no geral, não vai ter óleo suficiente dentro do sistema para aguentar aquele nível de pressão. Ok? Na hora em que a maré volta, eu fiz um vídeo sobre isso esses dias, gravando aqui na praia aqui na frente, mostrando a maré. Na hora em que a maré volta, é importante ter a regra do 20%. Ou seja, desliga meio que tudo, põe a cara na cadeira, ou na mesa, etc., dorme um pouco, espera a maré vazia passar. Porque na maré vazia, não tem prana disponível. E você, enquanto uma pessoa com mais problemas de imunidade, etc., precisa esperar o corpo ter tempo para formar ódice. Então, as pessoas com mais vata no sistema vão falar assim, dê uma baixa de energia. Ok? Então, na hora do animado, vai para o 80%. Na hora do baixa de energia, vai para o 20%. Ou seja, fica ali fazendo um nathodhana, fica ali fazendo um shavasana, fica ali tomando um chá, espera a energia voltar. Porque quando o vata espera a energia voltar, isso vai evitar comer ódice, desnecessariamente. E quando a energia voltar, ela vai vir instável de novo. ela não vai vir picotando, quebrando sempre. Ok? Então, sempre que o vata aprende, na hora que ele está cheio de energia, a evitar usar toda a energia que chega. E sempre que ele está sem energia, diminuir um pouco o ritmo, ele fica menos doente na vida. porque ele aprende a balançar ódice e prana. Ódice significa, nesse contexto que a gente está conversando, a energia que você tem, quando a tua respiração não está te dando energia suficiente. quando o prana do teu próprio, digamos assim, sistema respiratório, ele não está sendo muito efetivo, porque a narina esquerda está mais ativa, em liberar a prana para o sistema. Shavasana é ficar deitado, no geral, de barriga para cima, mas no caso do que a gente está falando, pode botar uns pezinhos no peito. Ok? Fazer um pouco de Nathodhana ali, deitar, descansar, ficar de boa, ficar relax, ficar quieto. Ok? Ficar na rede e tal. Cinco minutos, dez minutos, quinze minutos. Mas entender que quando você está dando, como é que é? Não é coisa. É chicotado em cavalo cansado, você só está matando vata. Ok? Então, dentro do nosso dia a dia prática, quando a gente está cansado e você tem uma constituição mais vata, você tem pouco ódio na sua poupança para dar conta desse empréstimo. Ok? Então, quando você recebe o salário, que vamos botar em uma linguagem bem acessível, ok? Dia cinco ou dez do mês, digamos assim, o vata recebeu o salário. Ok? Qual é a ideia? Deixe 80% na carteira, deixe 20% no banco. Esquece aqueles 20% ali. No sentido de que aquilo dali não é teu salário. Aquilo dali é para virar ódio. Ok? Aquilo dali, você veja bem, não está poupando para comprar um iPhone. Aquilo dali, você está poupando para não usar, a não ser que uma emergência aconteça. Ok? É um dinheiro precaucional. Aí, quando chega o início do mês, o que o vata faz? Paga todos os cursos que está fazendo, os milhões de cursos que está fazendo. Ok? e põe ali 30%, 40% do orçamento dele para pagar os cursos, etc. E aí, com os outros 50%, ele paga a vida. Aluguel, comida, etc. Ok? Ele esquece daqueles 20% do salário. Isso é uma estratégia muito boa para todos os vatas. Dicas econômicas. E aí, na hora em que o sistema está arrebentado e que teve algum tipo de problema, sabe, o carro bateu, sei lá, alguma coisa aconteceu, é nessa hora que o odias dos 20% vai poder ser utilizado. Ok? E nesse meio do processo, se a pessoa deixar para ficar pagando tudo no final do mês, quando entrar o dinheiro, os vatas sempre vão te responder assim, eu fiz um trabalho, que eu não sei muito bem quando eu vou receber, mas assim que receber, eu te pago. E aí, isso fica sempre uma vida correndo atrás do prejuízo. Isso estressa o sistema. Isso diminui a capacidade do corpo enfrentar situações de estresse. Então, dito de outra forma. As pessoas que têm um baixo nível de imunidade, nesse tempo de coronavírus que a gente está aí, etc., essa palavra está em voga, elas precisam aprender que imunidade se constrói. Como que se constrói a imunidade? Quando no momento de fartura, você aprende a poupar um pouco. E quando no momento de falta, no momento de carência, você aprende a diminuir o ritmo para que esse ritmo esteja de acordo com o mínimo de sobrevivência, que o sistema não esteja gastando aquele odias. o que no geral os vatas fazem? Quando vem a energia, o prana está disponível, elas querem gastar 120%. E quando está no momento de voltem, elas estão no hospital pedindo ao médico um anti-inflamatório ou qualquer coisa assim. ok? Então, odias, no Ayurveda, envolve você aprender uma grande minha mestra. Imunidade precisa de tempo para ser construída. Isso significa, no momento onde a gente está com baixo nível de energia, dá tempo para o corpo voltar a naturalmente ter pulso, ter vata sendo mandado na forma de prana. Ok? Porque o sistema fica sempre oscilando dentre desses dois, dentre desses dois pratos de balança. Você tem, nesse momento, energia cinética para gastar no que você quiser, ou nesse momento o corpo está se preparando para ter energia potencial para quando precisar? Muito basicamente, via de regra. quando a nossa narinha direita está mais ativa, significa que você sair para correr e vocês podem fazer um exercício. Ok? Quando vocês acordam, vocês colocam a mão assim debaixo do nariz. Tá? Pode ser deitado na cama mesmo. E respira. Ok? Expira. Põe o ar para fora. Com isso daqui, dá para vocês sentirem um pouco qual é o lado que saiu mais ar. Quanto o ar estiver pendendo mais para a direita, mais você tem prana disponível naquele momento para poder agir, para ter ação catabólica, para ter ação solar. Quanto mais o ar está saindo pela esquerda, menos adianta você querer fazer um milhão de coisas e sair para correr maratona naquele momento, porque o corpo está meio que dormindo. Ok? Muito louco. Vamos aos comentários. Obrigada. 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 Obrigada.